E aí jovens, tudo bem com vocês? Luiz Ed aqui pessoal, vou mostrar aqui a primeira missão Causa dano ao oponente no local de abdução no Pântano Gloop, tá bom? Basta você ali no Pântano Gloop e causar dano. Bom, o que eu vou tentar fazer para ser mais rápido pessoal? Eu sei que tem uma nave espacial aqui, e aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto